Vambora, frangote. Vem revezar comigo. Pô, de novo, cara. Vai me fazer tirar todo o peso, botar todo o peso de novo, trocar tudo de novo. É, por isso que tu tá piu-piu, não quer mexer nem no peso. Vambora que meu treino tá cronometrado, vem. Que terror aqui da Shopee. Eu, hein. Começar meu treino. Pera, tu vai usar o banco pra almoçar? Isso é frango? Ué, mano, qual o problema? Meu treino é alternado, tá ligado? Eu treino um pouquinho e dois minutos eu descanso. Treino um pouquinho e dois minutos eu descanso. Não é dois minutos de frango assado, não. Ah, mas eu descanso e eu descanso do jeito que eu quiser, né, meu pai? Ó, tua cabeça já tá ultrapassada, filho. Dá pra treinar e ganhar proteína tudo junto. Cara, nunca vi ninguém fazendo isso antes. Nunca vi ninguém fazendo isso aqui, cara. Caguei porque tu já ouviu e deixou de ouvir. Tá atrapalhando meu treino. Pô, eu sou chaveira do Universo Maromba. Tá, tá. Faz o que tem que fazer. Tá bom, tô terminando aqui. Calma aí, senhor. Vou pegar mais um... Pizza? É, é, caladreza, carboidrato, pô. Vamos pra caralho, né? Tu não entende nada de treino e de nutrição, né? Achamento de Whey. É porque não é o melhor carboidrato. Você pode usar mandioca, você pode usar batata doce. Pô, isso é chato pra caralho. Deixa eu finalizar meu treino, irmão? Vai, finaliza isso aí logo, vai. Ah, obrigado. Ai, ai, ai. O que que é isso, cara? É, é isso aí, pô. Tu quer um pouquinho? Pô, acho que eu vou querer sim, cara. Ali na cantina também, né, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?